Música Fala pessoal, eu sou o JazzGhost Ih, caraca, comecei com capacete, deixa eu tirar esse trem Fala pessoal, eu sou o JazzGhost E no vídeo de hoje, galera, nós estamos aqui de volta No Ruedstone, para mais um episódio bem ruim Para, durante a apresentação, sem porrada Casal, casal Sai de perto Você grava com o casal da Anissa, pessoal, é briga É pancararia que tudo E pessoal, hoje nós temos um convidado especial aqui Além desses quatro senhores que estão aqui do meu lado Mas antes de mostrar o nosso convidado especial Vamos apresentar essa galera doida aqui Aqui do meu lado esquerdo Do meu lado esquerdo aqui, ó Nós temos a Dinha O Lucas tentando mover aqui Oi gente Lucas, fica quieto Lucas Fala pessoal, beleza? Movendo aqui para a direita, nós temos a Mi E aí pessoal, me falando E por último aqui, não menos importante, o Júnior E aí gente, é nós aqui no Ruedstone de novo Então pessoal, nós temos, como eu disse, um convidado especial Mas por que é um convidado especial? Porque ele trouxe um presente aqui para a nossa cidade do Velho Oeste Como vocês podem ver, a gente está aqui no bioma de mesa Eu estou desse jeito aqui porque eu estou fazendo surpresa para vocês Ele trouxe um presente aqui para a gente E ele fez uma construção simplesmente épica aqui para a gente E eu vou mostrar ele para vocês agora E eu vou deixar ele apresentar a própria construção depois Mas primeiramente, vamos lá para a construção 3, 2, 1 e... Pessoal, olha esse saloon aqui que genial O meu saloon Saloon da Mi A gente vai tirar o episódio de hoje para poder ver com mais calma Essa construção que ele fez Mas antes, vamos apresentar o nosso querido amigo Que já está aqui, ó Leino Todo mundo batendo palma para ele aí, ó Uhul Leino Leino Pessoal, uma função épica foi feita por ele Eu já estou avisando para vocês também que Eu vou deixar na descrição desse vídeo O menino que para o canal dele Ele morreu Meu Deus, cara Ele se estava disso, tinha Prenda ele agora Sai, 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 sai daqui Tinha Infore que ele neste exato momento Ele está ficando a forca Júnior Bota aqui Júnior, eu sei como é ser perseguido por coisas Hoje você vai apresentar a sua construção aqui para a gente, tá Pessoal, o Leino Ele faz construções muito épicas, cara Eu vi o Roy de Stone 1 Eu vi as construções que você fez, cara Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o canal dele, pessoal Porque ele faz coisas incríveis Mas, deixa ele falar, né Para de falar, né, Dias Se apresentei, cara Vamos dar uma olhada nesse Bom, vamos me apresentar Gente, eu sou o Leino Obrigado Essa é a melhor apresentação que eu já fiz na minha vida Eu queria dizer também que não seria episódio do Redstone Se alguém daqui não morresse Então, já é um episódio do Redstone Porque alguém já morreu Mas o Lucas adora botar a forca nos outros Eu tava apontando pra forca naquela cerquinha E a Mirelle passando a frente na hora É sempre essa história, né Passando a frente Passando a frente É sempre essa desculpa Eu vou até lá buscar ela Tô aqui, ô mala Devolvo as minhas coisas Você vai esquecer Se você chegar Essas coisas estão aqui em cima Ó, eu vi de novo Alguém pegou elas Eu peguei Tô pondo no baú, Kimi Ah, tá Beleza Eu não sei se você tinha comigo ou não Mas eu vou dar metade da minha aqui Eu não sei Oi, eu decretei a prisão Só que não tem ajudantes Cadê meus policiais? Olha, eu me lembro muito bem Da época em que eu falei Que eu queria ser ajudante E você falou que Nery Eu sei que essa cidade É o maior Não, agora eu não vou ser mais Agora eu não vou ser mais ajudante Quando eu quis ser Você falou que eu não servia Agora eu não quero mais Pessoal, então vamos juntar aqui Pra gente poder mostrar pra galera Essa nova construção da nossa cidade Vamos começar dando um tour aqui por fora A gente começa por fora E depois mostra por dentro Então vamos lá Leonor Como é que 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 é isso aqui, cara? Me conta Não, isso aqui é a coisa mais indescritível que existe Isso aqui na verdade é pra ser aquele negócio Onde o cavalo fica parado bebendo água Ah, beleza, beleza Então aqui você prenderia seu cavalo nessa cerca aqui Exatamente Exatamente É o que eu menos consegui fazer direitinho Mas Não, tá legal Eu consegui adivinhar de primeira Quando eu tentei O Lucas tentou de primeira Ele conseguiu Eu fiquei feliz Eu achei que ia demorar umas 10 tentativas Pra ele conseguir Eu sou burro Eu tenho problema mental Aqui a gente tem umas janelas bem legais Né, pessoal Elas foram feitas com um painel de vidro branco Certo? Eu tentei Eu sempre uso painel de vidro branco Porque pra quem não sabe É o painel de vidro mais barato que tem E é mais bonito Pelo menos pra mim É, verdade E eu tentei seguir a arquitetura Que vocês estão usando aqui Então quando eu fiz isso aqui Na verdade foi Os inscritos meus Na verdade meus mods da live Eles me deram a solicitação De fazer uma coisa no estilo de vocês Legal E eu tentei seguir tudo no estilo de vocês No estilo daquela Na verdade Daquela construção que vocês tem ali Da xerifaria Aham Não, ficou sensacional Ficou sensacional Tipo, é uma construção Completamente no estilo mesmo Não só porque é velho oeste Mas a forma com que você construiu também Ficou muito Encaixou bem aqui no resto das construções Entende? E os materiais O design, né? E o que ocupou um espaço bem legal Assim, que tava vazio aqui na frente Então ficou bem interessante É, e aqui atrás Ele inclusive fez decoração também, pessoal A gente tem uma varanda aqui atrás, né? Na saída oposta Do salão É pro pessoal tomar um ar Enquanto tá bebendo Quando você tiver sua briga de barra Você tem uma porta de barra Ah, é? É, boa Aquela porta que você joga o cara Que tá fazendo confusão, né? É isso É, só tem um lago de lama aqui fora Pra você tacar ele direto É, boa, boa Olha, mim Faz isso com o Junior Não, eu tô tentando achar Os cavalinhos, linho, linho Mas eles fugiram Mas Leino, vem cá aqui na frente comigo É que a porta pública arrebenta, né? Eu acho que uma das coisas Que o pessoal vai ficar mais curioso É que você conseguiu colocar ali em cima As palavras salão Cara, explicou como você fez isso Todo mundo deve estar perdoando tudo isso Tem muita gente Inclusive eu Não sabia que dava pra você escrever Com a bandeira do Minecraft Banner, né? Então se você for fazendo os riscos Os traços E seguindo as opções que você tem No editor de bandeira do Minecraft Que é juntar as tintas com a bandeira Você consegue ir montando as letras Então o que eu fiz aqui? Eu montei o S Com o traço em cima Aquele traço na diagonal E o traço embaixo O A, a mesma coisa A gente vai botando os traços Até a gente formar todas as palavras Dá pra fazer, se eu não me engano O alfabeto inteiro E todos os dez números Incluindo o zero Ah, muito legal E cada letra é um banner? Cada letra é um banner E aí a gente pode clonar Que legal, gente Ah, legal O O ali Sabe o que ficou legal Que eu achei interessante? É que eu achei que O escrito do salão A fonte realmente ficou parecendo Uma fonte de De vermelho mesmo De vermelho mesmo De começo, ficou igualzinho Isso foi totalmente não proposital Essa é a minha Dá pra fazer Mas ficou muito legal E assim Eu até pensei em deixar Atrás de marrom Mas eu acho que As cores não vão ressaltar tanto Fica mais fácil de ver O que é escrito É E o legal é que o Lenor Estava comentando Que dá pra ter todo o alfabeto No baú E depois vai clonando Pra quem quiser escrever Colocar os títulos Fica bem fácil Isso dá muita possibilidade Eu sempre senti falta Em construções que eu faço De às vezes você querer Escrever alguma coisa Na construção Mas não dá Sabe Ficou bem legal Pra quem tem um computador ruim Tenta não exagerar na bandeira Porque sem entidade Você vai ter muito lag Na situação Ah, tá Vamos saber Eu aviso, pessoal Vamos saber A gente já mostrou Então a parte externa Da construção Ah, não, cara Olha só essa chaminé Eu não tinha visto ela, não Não é chaminé Não é chaminé É a calha É a calha É a calha Legal Falar o frio Pra pegar a água da chuva Isso aqui é água Tudo natural Pra irrigar O nosso deserto Sensacional E lá em cima Tem o hopper, né, pessoal Que seria Tipo a boca Assim da calha Bem legal, cara Mas agora a gente pode mostrar Aqui a parte interna Tem um banquinho aqui Bem legal E vamos entrar aqui, pessoal Quero ver meu salão E esse é o salão Vai lá pra trás Da bancada Entra aí, entra aí E aí dentro Aqui, ó Entra aqui, ó Eu sou o músico Você é atendente, não é? Então, tá Eu quero Uma cachaça das brabas Tinha cachaça no Velho Oeste? Não tinha, não tinha Era só o uísque Depende se for o Velho Oeste Esse é o uísque, talvez Eu sou o Velho Oeste de Minas Ah, com certeza Cara, tô muito legal Ó, Jazz, aqui, ó Será que a Mirella vai ser mandada embora Desse serviço também? É, eu consegui o cachaça Eu consegui, eu consegui Eu rotacionei primeiro Toma aqui de volta a bebida Eu não vou beber Porque se eu beber Eu vou uma confusão Sem serviço, né, Jazz? É, vou ser jogado aqui Porta fora Então, muito legal Essa decoração, né, pessoal? Aqui Ele usou os itens Frames com poções Olha aqui a parte de cima Que legal, galera Aqui a iluminária com glowstone Tudo muito bem decorado Eu gostei muito desse piano Ah, é Agora eu vou mostrar o piano Olha esse piano É um piano clássico, né Piano vintage Eu tava tentando explicar pro Júnior Eu tentei botar um piano Daquele de cauda aqui Só que não tinha espaço nenhum E aí eu achei esse piano Desculpa se você é o criador Desse piano e não te dei crédito Eu não sei Eu achei no Google Então Não, mas ficou genial, cara Ele é lindo Se você fez ele Parabéns Eu adorei É, foi feito com madeira bruta Como vocês podem ver Nós temos aqui a escada invertida E os trilhos Pra simular as teclas do piano, pessoal Aqui a gente tem uma decoração Luzinha Aqui em cima Com pote de plantas e tal Bem legal E aqui a gente tem o papel no meio Como se fosse a tablatura, né É uma partitura É uma partitura, isso É, eu quero saber do Lucas Qual foi a partitura que ele botou ali Qual que vai ser o repertório da noite Pode começar a cantar, Lucas Essa é fácil dizer Isso aqui é The Entertainer A música do golpe de mestre Clássico Olha só Nossa senhora Cante pra nós, ajuda Então, por favor Não, é o Então aqui a gente tem várias mesas Pra poder comer O que comer, né Quem come no Velho Oeste? O povo só bebe, né Pra falar a verdade Sim Nossa, gente Estou fazendo uns parkour muito loucos aqui E aqui a gente tem um leenor legal, né Pessoal Tinha que ter Não tem jeito, né Tem sempre um boneco legal É a marca registrada do nosso Roê São os legais, né Os bonecos legais Parece que é esse boneco de posto Que fica balançando, sabe? Balançando os braços Ele é o segurança aqui da casa Ele é o segurança do salão É, ele que tá com as pessoas na lama É Vamos subir aqui pro segundo andar Pra mostrar o resto da decoração Segundo andar É o andar da jogatina É da jogatina Olha só essa luminária Que legal, caras Ele fez aqui com cercas E blocos de pedra, né Ficou bem legal Cara, isso aqui Essa mesa aqui É pro poker? É, a ideia era fazer uma mesa de poker aqui Caraca Vamos apostar a vida do Júnior Vamos apostar a vida do Júnior Minha vida vale mais aqui Se eu perder ele é enforcado Pode ser? Eu não calculei isso antes Mas tem seis cadeiras certinho Isso tá Isso tá Gente Vamos jogar Se ele quiser Mas chama o Texas Poker E aqui fora nós temos Uma varandinha bem legal Que a gente pode ficar Observando a cidade Deixa eu ser Ou também pra você jogar fora As pessoas que você brigar Quando você pegar o poker Pode jogar as pessoas Pelo lado da varanda Nossa, aí é pra matar mesmo, né? Meu Deus, tá acontecendo aqui E briga, gente É voz pra mim Briga, 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 briga Nossa, sobrou até pra mim Cara, nessas brigas Sobra pra todo mundo Normalmente morre que não tem nada a ver Ó, pessoal A gente ia ficar por aqui Então no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa construção Sério Ela ficou muito épica E eu vou pedir o de sempre pra vocês Que vocês deixem o like aí O favorito Pra ajudar na divulgação da série Pra ajudar no feedback da série Pra você passar No canal aí Dos dois marmotas Do Júnior e da mim Pra poder acompanhar a série deles lá também Que é a mesma série que a minha, é claro E eu gostaria de te pedir imensamente, pessoal Que vocês vão lá Visitem o canal do Leinor Ele constrói pra caramba Ele tem a série dele no Ruedstone Ele tá fazendo construções muito épicas Acredite, pessoal As construções dele estão incríveis Então passa lá no canal dele Tem bastante conteúdo legal Que eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender E lembrando O link dos canais De todos eles Vão estar na descrição do vídeo Beleza? Então é isso aí, galera Até a próxima Falou E fui Fui, galera Tchau, gente Um grande abraço Tchau, tchau